Secretário, qual foi a aceitação do projeto Feijão na Rua? Olha, foi, tem sido já um sucesso e eu acredito que nós devamos continuar, que ele vire uma tradição realmente na cidade, porque ele não se restringe ao consumo de feijoada no sábado. Ele parte daí, mas ele envolve muita música e também muita atividade de expositores, de arte, artesanato. A nossa intenção é que o Centro Histórico de Santos venha a se tornar uma referência turística de muita atividade, de muita festa aos sábados no Centro Histórico. E como vocês estão trabalhando para que isso realmente aconteça? Então, nós estamos incentivando o público, incentivando os restaurantes que já nos apoiam e estamos conversando agora com o segmento aí de expositores, que a ideia é que a Praça Mauá, a partir da Praça Mauá, a gente tem aí uma feira de arte e artesanato bastante atrativa. E quais são os próximos projetos? Agora que vai terminar o Feijão na Rua nesse mês de janeiro, tem algum outro projeto que envolva para que os restaurantes continuem abertos, contribuam para o movimento no Centro Histórico? Já tem ocorrido, frequentemente, atividades no Centro, Dia de Portugal, Dia do Japão, coisas do gênero. Mas nós temos agora, em particular, em abril, o Festival Choro e Caipirinha, que serão três dias no Centro Histórico, explorando dois temas, que é o Chorinho e a Caipirinha, que dizem que foi criada realmente em Santos. e teremos o Festival Santos Café, em dois finais de semana, em julho, e, na sequência, o Santos Jazz. A ideia é isso. Aqui nós temos um calendário bastante intenso de atividades no Centro para que o Centro Histórico se torne, nos finais de semana, a grande referência turística da cidade. A CIDção Confé Europa A CÍção Conférico A CIDção Conférico A CIDção Conférico A CIDção Conférico A CIDção Conférico